Mari Fernandes E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Maris Fernandes Em nosso vazio, meses setenta E de repente você entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão E o copo escurega da mão Junto o coração se espacou Me desestabiliza de vez Tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Respeita o balanço do meu friseiro Só preste Me desestabiliza de vez Tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Meu plano era te evitar Sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e a ciumeira atrás da outra Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Só você ainda se vê Saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim É um beijo que tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer É isso que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Toma distraído! Fala muito! E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu tô sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer 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 Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, seu só mais uma carona No final de uma balada Nem vou me saber do som Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Ai que delícia meu povo A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, impostar, pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí, cê não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro, cê não é um bichão, né? E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar, impostar, pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Me encerra em pé na vez Lascando os corações A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Aonde? Da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes Tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando E vai todo mundo sofrendo E ouvindo Marília Mendonça Todo mundo em volta Igual eu preciso dele Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vem, vem, você de casa, vem! Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho não que a Marilhinha tá aqui com vocês Vocês sabem, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou É esse que é o problema Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Quando começa a sentir ciúme Aí o problema chegou Começou a sentir ciúme Já bloquei o whatsapp Não conversa mais Boca a população Problema Vai dormir E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês aí É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ô coisa linda Sucesso! 29 de agosto tem boteco Recife Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê E aí parceiro Um, dois, três, quatro O que é que é isso, papai? Essa é Neto e Cristiano Eu juro você ver Assim, ó E aí? Meu Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz Você tá nojo no CD assim, ó Bobejando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não anemiza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Raione CD Meu orgulho caiu Quando subiu a dor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz E aí? Itabaiana! Tô beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Bodejando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Oh, oh A falta de você Bebida não anemiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não anemiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Jardim 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 Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Se tem que dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Daí da Baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Pra esquecer o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Por no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Vai, Rubinho Ô, manda boa Júlio Cedês Ai, ô, recebendo Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Eu não sabia a falta que fazia E o status que eu não queria Para beber Para beber Bom não, falso não Minha mulher o sobrenome é confusão Para beber Bom não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora Vem, Goiânia Pra meu amigo um conselho Por favor, não case, não vi Não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Não vi Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora beber Bom não, falso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Bom não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora beber Bom não, falso não Minha mulher o sobrenome é confusão Sobrenome é confusão Bora beber Bom não, falso não E ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo um conselho Por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Oh, 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 ah, cana com o coração Bom não, falso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Bom não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora beber Bom não, falso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bom não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu grude Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não descola Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Meu crush Meu crush Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui Sabia que ia pedir a rei Mas olha o rapaz Mas olha o rapaz Você vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar Pedindo pra jogar a corda, pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Eu já fiquei na força Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Eu já fiquei na força Inventando indireta Inventando indireta Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na força Eu já fiquei na força Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Lá que beberês É pra agradecer Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Lá que beberês É pra agradecer Era pra ser um cólera Eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cólera Eu me afoguei Vai que beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um cólera Era pra ser um cólera Um seis Um seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E sinta as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem Ter tempo pra pensar Que antes era gente E hoje é vida singular E agora? E agora? Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia e de tudo errado E sinta saudades aqui do meu carro Alô, Paraupeba! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês aí? Vocês estão de boa? Tranquilo? Todo mundo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui nessa noite Muito obrigado pela presença de vocês É um prazer enorme pra mim e pro meu irmão Pra essa equipe, pra essa família Henrique e Juliano Poder voltar em Paraupebas E ser tão bem recebido dessa maneira Muito obrigado de verdade Que Deus e o Espírito Santo abençoe e proteja a vida de todos aqui nessa noite Que seja uma noite maravilhosa Que a gente se divirta pra caramba Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui, tá bom, gente? E quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão E canta assim com a gente Canta assim com a gente A briga Você confundiu seu coração De novo, de novo A briga foi feia Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Vem? Cadê? Vem? Cadê? Bora, bora, bora Juntos assim, ó Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Cês Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cê deu foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Vai, 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 por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Tô gostando de ver, mas eu também, cara Você tá doido? O povo do norte e o povo do Pará é referência, rapaz, aqui dá aula de energia Aqui dá aula Aqui é igual os tocantineses, calorento, igual a nós mesmo, pessoal Calorento igual a nós Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu tô me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também, que moram aqui Pessoas de fora também, né? De fora também, que não são de faropebras, mas que estão aqui hoje também Festigiando a gente, muito obrigado por terem vindo, tá bom? E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Maravilha Então muito obrigado, obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro como é que é estar aqui em Paralopebras Como vocês conseguem receber muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, e claro Cê deu Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você amou Voltou, não achou, voltou É mais amor, é mais amor, muito mais amor, muito mais Faz só pouco tempo que aproveita e eu vejo Você, mas eu não nego que eu tô com medo Mas é que acontece como da última vez Me entrego, te amo, você foge sobre Quando eu tento ir devagar, daí você vem pra cima Mas tu uma mensagem olha você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se eu curar minha gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se eu curar minha gente para Para na minha cama até dizer que me ama É mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama É mais amor e menos drama Se quando eu tento ir devagar, daí você vem pra cima Faço uma mensagem olha você Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração E a minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Se eu curar minha gente para Para na minha cama até dizer que me ama Com você o meu sorriso é livre Tipo os pássaros que sobrevoam o meu quintal Seu abraço me tirou do freezer Seu beijo virou meu paraíso tropical Meu suor te regou e o prazer floresceu Deixa esse momento é nosso Nada mais pra ganhar ou perder Porque eu só quero ficar com você Se a gente quiser assim vai ser E nessa vida eu só quero cuidar de você Se a gente quiser assim vai ser E a palavra tem poder Chega a ser bizarro, entendi foi nada Senti tanta coisa te vendo sorrir O dia mais louco da minha vida Você beijava minha boca, eu só queria ficar ali Te deixei em casa e voltei pra minha Mas quem disse que eu consegui dormir Juro que eu só vou sossegar No dia em que chegar e não tem mais que me despedir Bagunçou minha cama e minha cabeça Agora vai ter que arrumar Meu sonho é ficar te beijando por um mês Ficar fazendo amor até depois das seis Sair gritar te amo no meio da rua Meu sonho é ver minha vida embaraçar na sua Meu sonho é ver minha vida embaraçar na sua Se quiser amor posso te dar E tudo mais que te faltar Eu tô com saudade Da sua saudade Mas você não liga mais Será que não tem mais vontade De nós dois Cansei de ser jogado pra depois Você não nega que me ama Mas não jura que me quer Tá indecisa, né? Mas o meu peito quer saber Se guarda lugar pra você Ou se pode te esquecer Me diz aí Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Então fala aí Nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Quem sabe esse refrão canta do fundo da alma Agora bem alto assim E o que? Eu não vou saber Sem suas mãos Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho Amor sem você E vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou assim Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem pra vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda pode contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está firme Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E o que? Tô fazendo falta Vê se vocês conhecem essa aqui agora Tô fazendo falta A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão Tu canta todas, hein? A noite cai A chuva atrás O medo e a pressão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma o meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria A felicidade é o mar que nera Queria sempre essa alegria Viver Quem sabe canta aí Loutorna é sempre igual Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Loutorna é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Fiquei no banco Na praça Tentando te esquecer Adormeci E sonhei com você No sonho você veio provocante Teu um beijo doce me abraçou No quarto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio Provocante Teu um beijo doce me abraçou No quarto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda seja meu amigo Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar Ficar Sem ela Sem ela É igual É igual É igual Alô Jorge Henrique A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam plertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes te apagam A festa acabou No banco do carro Fazermos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar Na minha playlist Deus tem jeito Vai, ô safaneiro Você não é o bão Vamos É, ô safaneiro Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paixinha e alegria Antes de perder você Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro no dia Se é que a bebida ameniza Paixão, paixão, loucura, desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Viver e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Essa moda eu tomei desatualizado dela Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu Cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz Um falso casamento Amar em segredo É a nossa paixão Não deixe seu nome Saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na obra do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi Caso mais antigo Do amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto Estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sente essa vibe Eu sempre Sonhei com isso Senhora Essa é boa demais Zé Vaqueiro Original Me dá um tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Mentira de mim Me dá um tempo Pra pensar Posso, posso? Boa Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando Nome dele é seu vaqueiro Vai beber O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Mandar um beijão pro nosso amigo Neymar Que tá assistindo a gente Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me renowned Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal